Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje não era dia de falar da série Sem Tchau Capamã, mas como que eu vou resistir depois de assistir esse último fragmento que foi de tirar o fôlego. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos falar sobre esse fragmento que deixou todo mundo mega empolgado. Será que a Eda perdeu a memória? Será que tudo isso é um sonho? Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Nesse vídeo aqui super especial sobre a série Sem Tchau Capamã. Mas antes disso, eu vou pedir pra você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixou seu like? Então, meu, muito obrigada. Também te convido pra me seguir lá no Instagram. Sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas. E amanhã eu vou falar sobre uma série super especial que vai estrear na Netflix. uma série que promete muito, uma série de época, de romance, de tudo aquilo que a gente gosta, baseada em livros, muito interessante mesmo. Então, vem juntinho comigo amanhã que você faz toda a diferença e eu preciso de vocês. Até tava pensando sobre isso, pessoal, porque a série Sem Tchau Capamã um dia vai acabar. E eu espero que vocês não fujam aqui do canal depois que isso aconteça. Mas bora então conversar sobre esse fragmento que foi simplesmente maravilhoso de tirar o fôlego. O que será que aconteceu? Vamos tentar analisar um pouquinho também. Tô louca que chegue logo esse segundo fragmento pra que a gente possa ter um contexto melhor do que vai acontecer na nossa amada e querida quarta-feira. Eu já falei sobre o último episódio. Se você não assistiu, eu vou deixar na tela final e também no card aqui pra você também conferir. Então, eu já dei aquele resumão do que eu achei. Então, vendo o último episódio, as últimas cenas, o que a gente pode esperar desse fragmento? Realmente eles estão juntinhos ali. Mas será que a Eda perde a memória ou não? Será que é uma amnésia ali temporária? O que será que aconteceu? A gente vê algumas cenas que realmente me pareceu que poderá ser um sonho. Eu acho que alguns pontos. Quando ela canta, eu fiquei um pouco confusa se ela não pode estar ali dormindo. Naquela cena que a gente também vê ela com o Sarkand, né? E pensando variadas coisas ali de decisões que ela tem que tomar. Mas ela pode depois despertar, meia confusa. E muita gente tá apostando que ela vai realmente lembrar das coisas, mas vai ficar bem quietinha pra tentar entender realmente o que o Sarkand tá escondendo. É possível, seria uma boa jogada dela se ela conseguir fazer isso. Porque talvez ele conte pra ela a verdade, né? Se coloque numa situação de vulnerabilidade ali, sabendo que talvez ela não lembre das coisas depois. E acabe contando. Muitas pessoas estão esperando isso. Ele achei essa ideia muito interessante, né? Ela conseguir ali aproveitar esse momento e tentar fazer com que ele conte. Porque ela tá percebendo que realmente tem algo estranho. Então a gente tá torcendo muito que essa revelação seja feita. E principalmente por ele. Tô gostando muito das escolhas da autora. Ela tá, como eu falei, fazendo a série C dinâmica. Não tá deixando a gente sofrer tanto. Então eu tô gostando bastante. Também gostei, né? Que essa perda de memória dela não vai ser igual a do Jean lá, né? Que foi muito sofrido, né? Ver ele não lembrar da amada dele. Então ela escolheu por uma perda de memória bem inteligente, bem interessante. Que realmente existe, né? Que às vezes tem a perda temporária de situações específicas. Então ela não lembra sobre um tempo ali específico que foi bem do término deles. Então achei bem legal. Que como eu falei, isso pode dar uma segunda chance pro Ruivo pensar. Ele já tomou uma decisão e viu o que aconteceu. Então é como se a vida, o destino, né? Desse pra ele uma segunda oportunidade. Vamos ver se o moço acorda e toma uma decisão agora inteligente. Porque ele já sabe o desdobramento de tudo. Bora lá, né? Sarcã. Pensa bem. Age, né? Com sabedoria. Vamos ver se ele vai fazer isso. E como eu falei, eu acho que o episódio vai ser gostosinho do jeito que a gente gosta. Vendo os dois juntinhos, né? A galera, né? Externa, enlouquecida, claro. Vendo os dois juntos e não podendo fazer nada. Então eu acho que a gente vai gostar bastante. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar de tudo isso. E como eu falei, tu amando as escolhas da autora. Pode estar usando referências de outras séries? Pode. Se for uma referência positiva, a gente curte, né? Se deu certo, por que não utilizar e ela ainda aprimorar, como eu falei? Não trazendo a sofrência da perda de memória. Trazendo a perda de uma forma, como eu falei, assim, inteligente, né? Só tirando a parte ruim ali e lembrando das coisas boas. Quero saber de vocês, vocês acham? Qual é a expectativa de vocês? Como que vocês fizeram a leitura desse fragmento? Se vocês já sabem de algum boato, também joga aqui nos comentários, que eu vou acolher com todo carinho, pra que a gente possa, né, também nessa semana, já na segunda-feira, com o fragmento 2, que eu espero que chegue logo, a gente poder completar um pouquinho mais de informações. Tem um videozinho bem curto, bem breve aqui, pra falar desse micro fragmento que a gente teve, mas que já nos gerou várias empolgações de ver o nosso casal ali juntinho, bonitinho, né, juntos ali. E amanhã, só relembrando, vocês têm vídeo novo aqui no canal, feito com todo carinho. Se puder dar uma passadinha aqui, o seu like é super importante, ajuda muito esse canal. E eu acho que é uma série que vocês podem gostar muito se você curtir romance. Então, é isso, pessoal. Agradeço a sua presença, a sua colaboração aqui e no Instagram, sempre aqui comigo, comentando, né, ajudando e muito esse canal. Então, eu só posso agradecer muito vocês por esse canal existir e tá crescendo cada dia mais. Então, um beijo grande no seu coração, como eu falei, um videozinho curto e breve, trazendo pra vocês essas notícias, né? Dizem tchau, capa a mão. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau.